Nós estamos contemplando aqui o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. Esse Monte Calvário, ele tem sofrido a erosão do tempo, a neve, o vento, tempestades, e ele está sofrendo a erosão, a caveira está se desfazendo. E agora até eu fiquei um pouco admirado, porque o nariz da caveira caiu com a neve, o último inverno que teve. Então nós estamos olhando o Monte Calvário, e reparem uma coisa lá em cima, aqui do meu lado esquerdo, lá atrás, tem uma placa em árabe. Numa placa em árabe está escrito assim, só Alá é Deus. E eles colocaram isso porque cristãos do mundo inteiro vêm aqui reverenciar Jesus como filho de Deus, e o filho de Deus é Deus. O islamismo diz que Alá é Deus e Maomé é o seu profeta, e que Jesus foi um profeta importante. Eles não creem em Jesus como Deus. Então eles colocaram isso aqui até para provocar mesmo os cristãos do mundo inteiro que vêm para cá no Monte Calvário. E na placa ao lado está escrito que os grandes heróis do islamismo estão sepultados em um cemitério ali na frente, porque do outro lado tem um cemitério islâmico. Só que os grandes heróis do islamismo realmente estão sepultados ali. Mas do lado de cá do muro, no jardim do túmulo, nós temos o maior herói de todos os tempos. Ele foi sepultado ali sim, mas a sepultura está vazia porque ele ressuscitou. Pode vir erosão, império romano, podem tentar matar Jesus, acabar com a sua lembrança, mas não adianta. Jesus é o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e muito breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. Fique firme com Jesus. Tchau. Fique firme com Jesus.